Música O Superior Tribunal de Justiça decide ser possível interpor agravo dentro do prazo legal após o oferecimento de embargos de declaração contra a mesma decisão que não admitiu recurso especial. O entendimento foi firmado pela Corte Especial em julgamento de embargos de divergência apresentados por uma empresa contra a decisão da segunda turma do STJ que, embora tenha reconhecido a tempestividade do agravo, aplicou a preclusão consumativa em razão de a parte ter oposto anteriormente embargos de declaração à mesma decisão que não admitiu o seu recurso especial. A empresa apontou precedentes da terceira turma no sentido de que a oposição de embargos de declaração não pode desconfigurar o completo acesso da parte ao recurso especial. Ao prover os embargos de divergência, a Corte Especial do STJ afastou a preclusão consumativa e determinou que a segunda turma do tribunal prossiga com o julgamento do agravo em recurso especial interposto pela empresa. A relatora-ministra Nancy Andrigue ressaltou que o STJ consolidou o entendimento segundo o qual os embargos de declaração, quando opostos contra a decisão que inadmite o recurso especial na segunda instância não interrompem em regra o prazo para interposição do agravo, único recurso cabível nos termos do Código de Processo Civil em relação à decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial. Legenda Adriana Zanotto